Olá pessoas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e neste vídeo, como vocês já viram no título, eu vou estar desenhando a Tracer, personagem do jogo Overwatch. Não sei se eu falei direito, mas beleza, estamos aí. E nesse vídeo, bem, para desenhar a Tracer, eu peguei imagens de referência dela na internet, que assim, eu não queria desenhar ela exatamente na pose que tinha as imagens, tanto que assim, tem várias imagens dela na internet, mas eu não queria desenhar exatamente como uma imagem que eu já tinha visto, eu queria fazer alguma coisa um pouquinho diferente. E além de fazer ela em uma pose diferente, eu também não ia desenhar exatamente como ela é, tipo, personagem em 3D. Eu quis fazer ela colocando no meu estilo. Lembra aquele vídeo que eu fiz do personagem de Fortnite? Então, eu ia fazer daquele estilo lá, só que agora eu vou fazer no computador. Então, primeiro eu peguei imagens de referência dela e fui esboçar o personagem aqui no Photoshop. E aí, no caso, este é o primeiro vídeo. O primeiro vídeo vai ser a parte 1, onde eu vou começar do zero. Eu vou estar pensando em como mostrar o personagem, que pose que ele vai estar fazendo. Então, você vai estar vendo esse vídeo aqui, eu desenhando do zero. Assim, tipo, qual foi o meu pensamento para fazer o personagem? Vai ter ali esboço e, tipo, line art, né? Só a linha. Porque, assim, essa parte demora também. Quando você está... Eu não estou fazendo, assim, do zero porque eu estou usando uma referência. Eu estou usando um personagem que já existe. Mas, como eu vou botar esse personagem em uma posição que não é exatamente igual ao que eu estou vendo. Então, eu vou estar criando alguma coisa, né? Vou estar criando, pelo menos, a pose para o personagem. E aí, isso demanda, assim, pensar em como que ele vai ficar. Como que o cabelo dele vai ficar. E acabou que esse vídeo ficou bem grande. Só para começo, assim. Desde do zero, sabe? Então, eu tinha que tomar certas decisões. E muitas das vezes, assim, a gente vai desenhando e vai, assim, uma coisa meio que instintiva. O desenho vai se montando enquanto a gente vai desenhando. E algumas coisas eu tive que usar igualzinho a referência para não ficar ruim. Tipo, a mão da personagem não estava ficando muito legal. Aí, depois, eu refiz e coloquei certinho. Mas, mais para frente vocês vão ver que não é só a Tracer. Eu resolvi fazer ela e mais um personagem. Que é o Lúcio. Que é o personagem que eles dizem que é o personagem brasileiro do jogo, né? E ele tem um visual bem maneiro que eu achei que ia ficar legal ele ali junto com a Tracer. Tipo, como se fosse o time da vez, né? Ela e ele para jogar. Então, é isso aí, galera. Depois que eu faço, assim, a guia do desenho e tal, eu vou colocando os detalhes de roupa, da arma. Então, isso vai começando a enriquecer o desenho. Alguns detalhes eu tenho que ficar procurando, assim, em outras imagens para poder complementar. Porque quando a gente está vendo uma imagem estática, né? E aí o personagem está ali parado naquele jeito. E, tipo, como é que é o detalhe daquela outra partezinha que eu quero desenhar que não tem na foto? Então, tipo, quando eu vou fazer desenho assim, eu acabo tendo que pegar muitas imagens de referência para poder complementar o desenho e ter todos os detalhes, né, do personagem. Mas é isso aí, pessoal. Fiquem aqui com um pouquinho de speed art. Fiquem aqui com um pouquinho. Fiquem aqui com um pouquinho. Fiquem aqui com um pouquinho. No próximo vídeo eu vou estar trazendo para vocês como eu pintei esse desenho, né? E aí a arte finalização, toda a parte de renderização do desenho e luz, sombra, não só cor, né? Mas também é uma parte muito importante que é a luz e sombra. Fiquem aí com esse vídeo, galera. Vejo vocês na próxima parte deste vídeo, deste vídeo, não, desse desenho. Vejo vocês no próximo vídeo. Dê like, compartilhe. E se inscreva no canal, valeu, falou, tchau, tchau.